boa tarde pessoal do meu canal ecofotossíntese metrópolis plantas e afins, olha aqui outro casco de banana esse aqui está parecendo banana maçã diferente a outra é fina e comprida essa daqui é menor um pouco, está parecendo banana maçã ou então banana da terra eu vou ver o nome correto e coloco o nome correto para vocês há vários tipos de banana olha isso essa aqui é a folha vamos ver realmente qual tipo de banana que é analisar tudo fazer uma pesquisa e passar para vocês mas daí vocês falam, até hoje o rapaz não aprendeu? não, é que são milhares de plantas que existem comestíveis, não comestíveis, tudo quanto é tipo de planta então primeiro a gente tem que avaliar tudo passar correto para as pessoas não passar nunca é mentira, passar sempre é verdade e se tiver errado os nossos seguidores falam e eu corrijo olha isso e assim vamos terminando esse vídeo vamos ver vamos ver tchau